Eu sou uma passageira que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois essa pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou como um passageira que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido em um louco leito E a namorada analisada, abusou de irmã Eu sou do reino passageira que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer matar Eu vou deixar em dia minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou do reino passageira que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai Eu sou do reino passageira que com o vento se vai Eu sou do reino passageira que com o vento se vai